Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha, hoje a receita é salgada, né? Você que gosta de coxinha, hum, é muito bom coxinha, né? Mas essa é melhor ainda porque ela é fit, aguarda aí que você vai adorar! Bom gente, é comum a gente comer coxinha de frango, né? E a coxinha que eu vou fazer hoje, ela tem dois ingredientes principais, que é o frango e a batata doce. Então aqui ó, eu já tenho cerca de 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado, já coloquei um coloralzinho para dar uma cor, tá? E tenho também aqui a batata doce, tá? Ela já tá cozida, tem cerca de 700 gramas de batata doce. Só que assim, o recheio vai variar de acordo com a quantidade que você vai fazer na sua casa, né? Você cozinha uma porção de uma porção de outra, equivalente, equilibrado para que você possa, né? Na hora de modelar, né? Ter o suficiente para rechear cada coxinha. E aí, aqui eu tenho, tá? Você pode colocar a gordura que você quiser. Pode ser óleo de girassol, de canola, de milho, azeite, óleo de coco, né? Assim como eu fiz. E tem aqui também a cebola com um temperinho com alho. E aí, eu vou refogar, né? Para vocês e vou mostrar direitinho. Ela é muito simples essa coxinha, tá? Aguenta aí que você vai amar, viu? Pronto, gente. Aqui, né? Já tá aquecida. A cebola não é pra dourar completamente a cebola. De repente, ah, não, eu não gosto de cebola. Aí você vai usar uma salsinha, uma cebolinha, você vai usar um tempero que você goste mais porque o tempero, ele sempre é opcional, né? É uma escolha da pessoa, né? E eu adoro esse cheirinho, sabe, gente? De cebola refogando assim, ó. É muito perfumado. Eu particularmente gosto muito. Então, se você gosta ou se você não gosta, comenta aí pra eu saber como tá o gosto de vocês? Ó, pode... Quando ela estiver assim, transparente, né? Bem transparentezinha, ela já soltou todo o sabor, a gente vai colocar o frango, tá? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal, a nossa família, tá? Deixa aí no comentário se você é novo. Peço que Deus abençoe você, que você acompanhe a gente sempre. Temos sempre coisas gostosas aqui, simples e gostosa, né? Então, se inscreva, tá bom? Quem ainda não deu like, já vai dando like no início do vídeo, gente. Assiste o vídeo até o final pra você ver o resultado das receitas, né? Não basta só assistir o início. Assiste até o final pra ver o resultado. Pronto, aqui já é o suficiente, né? E eu vou colocar o peito de frango. Olha só, tá bem desfiadinho. E aqui eu vou misturar. Ah, de repente... De repente, né, você... Ah, não, eu sei refogar. Então, gente, olha só. Já tá aqui, pronto, tá bom? Ó, refogadinho, cheiroso. Tá bem gostoso. O nosso peito de frango já tá pronto pra gente rechear a nossa coxinha, ok? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai modelar as coxinhas. Então, gente, aqui eu já tenho aqui, ó, a batata, né? Que tá amassada. Ela tá bem macia, né? E aí, como é que a gente vai fazer? Olha, minha mão tá limpa, né, gente? Lembrando que se fosse pra mim fazer, pra mim vender, eu estaria usando luva. Como é um consumo caseiro, né? Pra mim, meu esposo não tem problema. Minha mão tá limpinha, higienizada, como tem que ser. E aí, eu não vou fazer uma coxinha grande demais, não. Eu vou fazer uma coxinha pequena, tá? E aí, a gente vai modelando igual, como se a gente estivesse mesmo fazendo aquela coxinha tradicional, né? Que é de trigo, né? Essa daqui, ela é uma coxinha fit, é uma coxinha... A massa, gente, por ser de batata, é uma massa muito levinha. Muito levinha mesmo, né? A gente faz esse disquinho aqui, né? E a gente vai colocar aqui o recheio, né? O frango. Aí, você não bota muito recheio, porque aí depois você pode ter uma certa dificuldade, né? Pra fechar, tá? Então, a gente já vai fazendo assim, ó. Vai fazendo assim, com jeito. Aí, aqui, a gente vai fazer como se estivesse brincando de massinha de modelar. Lembrar do tempo de infância, né? Ó, já tá criando o formato. Aí, você tem que ter paciência, né? Pra fazer o modelo direitinho, tá? Olha só. Ó. Diga lá, se não parece uma coxinha tradicional. Hã? Não tem quem diga, né? A cor dela é uma cor mais diferente por causa da batata. Mas, a gente vai, daqui a pouco, empanar, né? E aí, vocês vão ver que vai dar uma melhorada nessa cor. Olha só. Tá vendo a coxinha? Diga lá, se vocês gostaram ou não, tá? Vou fazer mais, quando eu terminar aqui tudo. Aí, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai empanar, beleza? Então, gente, olha só. Aqui, a receita rendeu oito coxinhas. É pequena pra média, né? Então, assim. O que é que eu vou fazer pra ela mudar a cor? Aqui, eu coloquei um ovo, tá? Com colorau e um pouquinho de sal. Que é pra poder melhorar a cor dela. E aqui, eu tenho um fubá, tá? Daquele fininho mesmo. Que é só pra dar uma leve crocância, né? Aquela ilusão, né? De você tá comendo aquela coxinha tradicional. Então, a gente vai fazer assim, ó. Né? A gente vai borrifar aqui, né? Melar, como queira chamar. Cada lugar tem um jeito, né? Aqui, ó. Aí, você vai colocar aqui. Eu sempre faço assim. Com uma mão, eu faço uma coisa. E com a outra mão, eu faço outra pra não ficar tudo melado. Né? Então, olha só. Né? Olha como ficou, tá? Aí, eu vou colocar aqui. E a gente vai levar ela pro forno, tá? No forno aquecido a 180 graus. Tá certo? E aí, qual o ponto ideal de tirar? Quando você ver que ela tá já douradinha, né? Você não vai... Você sabe... É porque é assim, ó. O fogão é como diz o ditado. O fogão é como marido. Cada mulher conhece o seu, né? Então, às vezes o fogão tem o forno mais alto, né? Então, você vai demorar menos tempo. Se for mais baixo, você vai esperar um pouco mais, né? E assim, sucessivamente. Com todas, né? Eu vou fazer esse procedimento aqui, tá? E aí, quando ela estiver prontinha, assadinha, eu vou mostrar pra vocês, pra gente degustar junto. Beleza? Bom, gente. Então, agora a gente vai ver como ficou a coxinha. Olha só, gente. Ela fica mais clarinha, tá? Normal. Mas o sabor, com certeza, tá maravilhoso. E a massa muito leve, né? Por conta de ser a batata doce, né? Então, vamos ver aqui como ficou essa maravilha. Olha só. Olha só, gente. Bem macia mesmo. E eu assim, gente. Eu gosto de começar a comer ela assim, pela cabeça. E você? Gosta pela ponta ou pela cabeça? Eu gosto pela cabeça. Então, ó. A gente pode colocar assim, ó. Um pouquinho de ketchup normal. Quem gosta de pimenta, bota uma pimentinha, né? E vamos ver como ficou, né? Olha só. O franguinho. O gosto dele, tá, gente? Gente, não deixa desejar as coxinhas tradicionais, tá? E assim, ó. A massa bem suave, bem leve. Você pode comer a coxinha sem culpa. Não vai ter fritura. Não vai ter o glúten. Não vai ter nada que venha pesar na sua dieta. Eu não vivo de dieta. Mas comer uma coisa gostosa e leve de vez em quando, é muito bom, né? Você não vai levar pro fogo. Você não vai ter o trabalho. Você vai cozinhar a batata, desfiar o pranteio. Todo esse processo. Mas, só que o quê? Você vai colocar no forno. Né? E aí no forno você vai deixar até o momento que você vê que essa casquinha, né? Ela tá completamente dourada e sequinha. Tá, gente? Eu vou guardar pra mim terminar daqui a pouco. Tem uma pessoa aí que é meu esposo, que ele já comeu, viu, gente? Ele já comeu. Mas ele ainda tá aqui esperando mais, né? Então, gente, olha. Muito obrigada por estar até aqui, tá? Quero mandar um beijo especial pra minha amiga Mariana Costa. Ela que tá sempre juntinha comigo, tá? Beijo, viu, Mariana? Gente, e um abraço apertado, tá? A todos vocês. Que o Senhor Jesus guarde suas casas, suas famílias, seus caminhos. Todos os projetos de vocês venham ser bem-sucedidos, tá? Até o próximo vídeo.